Queridos amigos e irmãos, o Pai ama Jesus, o Filho, com amor único, infinito, total. Cada um de nós é amado por Jesus com o mesmo amor do Pai. Somos chamados a morar no Seu amor, a fazer do Seu amor por nós a nossa casa. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. De que amor o Senhor nos fala aqui? De um sentimento? De um afeto? De uma simpatia? De uma amizade? Não. De que amor? Escutemos São Paulo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O amor de que fala Jesus é o amor caridade, o amor de Deus, o amor que é fruto da presença do Espírito de amor, o Espírito Santo. Coloquemos isso na cabeça e no coração. Na Escritura, falar de amor, de glória, de presença, de poder de Deus, é falar do Espírito Santo. Pois podemos agora compreender a profunda afirmação de Jesus. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Como o Pai amou o Filho? No Espírito de amor. Desde a eternidade, o Santo Espírito é o laço, o vínculo de amor que une o Pai e o Filho numa única e indissolúvel divindade. Na sua vida humana, Jesus foi sempre amado pelo Pai no Santo Espírito. Basta recordar quando o Pai derrama sobre ele o Espírito no Jordão, exclamando, Este é o meu Filho amado, em quem eu me compraso. Eis, o Pai declara o seu infinito amor pelo Filho, derramando sobre ele feito homem seu Espírito de amor. Jesus é o Filho amado, porque nele repousa o amor Deus Espírito Santo. Pois bem, escutemos. Como o Pai me amou no Espírito, eu também vos amei. Dei-vos o meu Espírito de amor, que agora habita em vós. Permanecei no meu amor, isto é, deixai-vos guiar pelo meu Espírito, vivei no meu Espírito. Vede como agora tudo tem sentido, como as palavras de Jesus são profundas. Vede como tudo isso é verdadeiro. Escutai ainda uma outra palavra da Escritura. Nisto, reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E qual é o sinal de que temos e vivemos no Espírito? Que frutos este Espírito de amor permanecendo em nós nos dá? O primeiro é cumprir os mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, é porque permanecereis no meu amor. É experimentando o amor de Jesus, vivendo na doçura do seu Espírito, que podemos compreender a sabedoria dos preceitos do Evangelho e teremos a força e a doçura para cumpri-los. Como o mundo não conhece nem tem o Espírito Santo de amor, não pode compreender nem gostar dos preceitos do Senhor. Por isso, esse tão grande choque entre o que a Igreja propõe em nome de Cristo para a nossa vida moral e aquilo que o mundo propõe. Aborto, eutanásia, uso do preservativo, divórcio, relações prematrimoniais, relações homossexuais, riqueza, prazer. Há um abismo entre o sentir do mundo e o sentir do cristão. Somente o cristão, sustentado pelo Santo Espírito de amor, pode compreender que os mandamentos do Senhor não são pesados, mesmo quando nos parecem difíceis. É o Espírito de Jesus que, habitando em nós, faz-nos permanecer em Jesus e ter prazer e força no cumprimento da sua santa vontade. Mas há ainda outro fruto, outro sinal da presença do Espírito em nós. A alegria interior, mesmo em meio às dificuldades, lutas e provações da vida. Diz Jesus, eu vos disse isso. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Onde o Espírito de Jesus ressuscitado está presente, a alegria triunfa, porque a morte, a treva, o pecado, foram vencidos. Por isso mesmo, o cristão, ainda que entre provações e dificuldades, poderá sempre manter uma profunda alegria interior, alegria pascal, fruto da presença do Espírito Santo. Ainda, o último sinal dessa doce presença do Espírito do ressuscitado em nós, o amor fraterno. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos amou até entregar toda a sua vida por nós, como remissão pelos nossos pecados. Pois bem, ao nos dar o seu Espírito de amor, Ele nos dá as condições e a graça de amar assim, como Ele. É no Espírito de amor que podemos conhecer a Deus como Pai e a Jesus como o Filho amado. É o Espírito de amor que nos reúne, apesar de sermos tão diferentes. Recordemo-nos da primeira leitura deste domingo, como o Espírito descendo sobre a família de Cornélio, que era toda pagá, fez com que Pedro, o chefe da igreja, aceitasse os primeiros pagãos na comunidade cristã. Só no dom do Espírito, o nosso coração pode ser aberto a todos, assim como o coração de Cristo. Prestemos atenção como o fruto da morte e ressurreição de Jesus é o dom do seu Espírito, que permanece conosco e torna Jesus presente a nós, vivo e vivificante. Todos temos o mesmo Espírito de amor. E no amor que é esse Espírito, devemos viver e dar frutos que permaneçam. A igreja não é uma comunidade de amiguinhos simpáticos entre si. Não é a reunião de pessoas interessantes e bem relacionadas. Nada disso. Somos a comunidade reunida em nome de Cristo morto e ressuscitado, nascidos no batismo no seu Espírito Santo. Espírito que nos faz amar a Jesus e por Jesus amar-nos uns aos outros. Assim sendo, sejamos doces ao Espírito. Permaneçamos em Cristo e arrisquemos viver de amor. Peçamos a Jesus que esta graça nos seja dada, que Ele interceda por nós junto do Pai. O Senhor, o amor sempre implica reciprocidade. Ser amado para amar, receber para dar. As vezes imaginamos que o teu amor por nós depende da nossa maneira de recebê-lo e de responder-te. Esquecemos que o teu amor por nós existe antes de nós. Tu, de fato, nos amastes primeiro. Eu posso recusar o teu amor, mas tu jamais deixarás de me amar. Nunca poderei esgotar o teu amor. Senhor, que eu me deixe amar por ti para chegar pouco a pouco a amar como tu nos amas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.